Oi gente, aqui é o Lucas e o vídeo de hoje é sobre o que é tomar ceia indignamente. Muita gente vai achar que a resposta é óbvia, porque praticamente todas as igrejas têm um consenso sobre isso, mas eu vou mostrar nesse vídeo que a resposta está longe de ser simples e também não é aquilo que a maioria das pessoas acredita que seja. O que a maioria das pessoas pensa que é tomar ceia indignamente? É você tomar ceia, vamos dizer assim, em pecado. Só que tem um problema com isso, um problema bastante sério com essa teoria, porque a gente tem um versículo bíblico aqui, vamos lá para o 1 João capítulo 1 que diz Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e injusto para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então aqui a gente já tem um problema, a Bíblia diz claramente que todos nós temos pecado, que se a gente fala que não tem pecado, então a gente é mentiroso. Então aí vem a grande questão, se todo mundo tem pecado e no entanto a gente não pode tomar ceia em pecado, então ninguém deveria tomar ceia. Então qualquer um que tomasse a ceia estaria tomando a ceia em pecado. Então foi essa ótica e a pessoa que olha para si mesma e se julga sem pecado e por isso vai tomar ceia, essa pessoa, de acordo com o João no texto que a gente viu, é mentirosa. Essa pessoa, ela própria está em pecado por se achar sem pecado. Então claramente não pode ser isso o significado de tomar a ceia indignamente. Então se não é a questão de estar com pecado, o que é o que faz, o que não pode tomar ceia, então o que é quando Paulo fala sobre isso? E a resposta na verdade é muito mais simples do que você pensa e está no próprio contexto da epístola, do capítulo onde Paulo fala disso. Só que a gente tem que ler esse capítulo para o completo, esse que é o problema. As pessoas se contentam apenas em ler o versículo em si, o versículo isolado, falar do contexto e tudo mais. E elas não entendem todo o raciocínio que Paulo desenvolveu desde o início, que o autor estava desenvolvendo desde o começo, até desde o começo da carta. E às vezes, como nesse caso, desde o começo da perícope. Então a gente vai ver aqui todo o contexto para saber identificar qual é esse pecado especificamente que Paulo se refere quando fala sobre tomar a ceia indignamente. Então a gente vai lá para 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 20, que Paulo diz. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi, eu os odiarei por isso? Certamente que não, pois recebi do Senhor que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse. Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem esse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então, a gente vê aqui no verso 27, o que fala sobre o pecado de comer ou beber o corpo indignamente. Mas aqui veja que ele termina esse apelícopo, esse trecho específico com o portanto. Ou seja, o versículo não caiu de paraquedas no texto. Não é uma ideia avulsa que Paulo deu na teira dele de falar naquele momento sem ter contexto nenhum. Não. É uma coisa que Paulo estava desenvolvendo o raciocínio desde o começo. Isso daqui é, digamos assim, a conclusão parcial do raciocínio que ele estava desenvolvendo até então. Então, qual raciocínio era esse? Porque se tem um portanto, então tem, obviamente, alguma coisa que veio antes. Alguma coisa que levou a essa conclusão. E qual é o raciocínio que veio antes? É justamente relacionado à prática de alguns cristãos da igreja de Corinto de tomar a ceia de forma totalmente desordenada, bagunçada. Porque aqui vai parecer anacrônico. Porque hoje em dia isso até é meio impossível de acontecer. Porque eu nunca conhecia uma igreja onde eles pratiquem a ceia exatamente da mesma forma que a igreja primitiva praticava. Até por uma questão, talvez, logística, de recursos e tudo mais. O que a gente vê é todo mundo comendo um pedacinho de pão e bebendo um tachitico de vinho, o suco de uva. Mas não uma verdadeira refeição que nem era naquela época. Naquela época os cristãos eram muito pobres e ceia para eles era literalmente o jantar. A palavra grega traduzida por ceia é a mesma palavra para jantar. Então, quando eles ceiavam, não era uma cerimônia super espiritual, super religiosa, alguma coisa assim. Não, era a própria refeição deles mesmo. Não que não tivesse significado religioso, espiritual, mas profundo. Óbvio que tinha, não era um jantar totalmente comum. Mas, no entanto, era uma refeição. Era uma refeição literalmente. Você ia lá e era tudo o que muitas pessoas tinham para comer. Por isso que Paulo fala aqui, que muitos voltavam para casa com fome. Por que eles voltavam para casa com fome? Porque eles queriam muito comer aquele pedacinho de pão que a gente come na Santa Ceia. Não, óbvio que não. Porque eles iriam comer uma refeição de verdade. Provavelmente bem mais de um pedaço de pão. Muito mais do que isso. Era aquilo que eles teriam para matar a fome deles naquele momento. Então, não era apenas um cerimonial. Era também uma refeição. E esse aspecto da refeição, vamos dizer assim, ela foi perdida com o passar do tempo. Porque, principalmente por causa da igreja católica, a ceia do Senhor foi se transformando cada vez mais num ritual. Cada vez mais numa cerimônia. E foi perdendo o sentido original de uma refeição, de uma ceia no sentido próprio e legítimo do termo. Por causa disso, a gente não consegue entender essa lógica desse texto de 1 Coríntios 11. No entanto, a lógica de palavra é perfeitamente simples. Alguns estavam comendo e bebendo demais, a ponto de ficarem bêbados. Enquanto outros acabavam não tendo nada para comer e beber. E aí voltavam para casa com fome. Porque aquela era a refeição que eles tinham. A gente tem que lembrar que naquela época as pessoas eram muito pobres. Grande parte delas não tinha nada para comer em casa. Então, o que elas tinham? O que elas tinham era justamente o que elas tinham para comer na igreja. Quando eles se reuniam na casa de alguém para celebrar a ceia do Senhor. E eles comiam ali do pão e do vinho. Então, era a refeição que eles tinham naquela época. E aí você privar um cristão dessa refeição, porque um outro cristão comeu e bebeu excessivamente, era um grande pecado. Por quê? Porque você estava fazendo com que o seu irmão passasse fome. E você está insultando, desrespeitando o corpo e o sangue de Cristo. Por quê? Porque os elementos da ceia representam o corpo e o sangue de Cristo. Então, quando você trata dessa forma desrespeitosa, você está, por automático, insultando o próprio Senhor Jesus. Desrespeitando o próprio corpo e sangue do Senhor Jesus. Então, essa é a lógica de Paulo aqui. O que é comer e beber a ceia indignamente? Não é você comer e beber porque, mas, nossa, ontem eu cometi um pecado e agora não posso mais comer a ceia. Não é isso. Porque se fosse assim, ninguém ia poder comer e beber a ceia. Comer e beber a ceia indignamente é justamente essa prática de você comer sem esperar pelos outros. E você beber demais, a pontificar bêbado com a própria ceia do Senhor. Olha que coisa mais absurda, coisa mais insultuosa. E enquanto você deixa outros cristãos passarem fome por não terem que comer e beber. Aí ele vai continuar o raciocínio. A gente vê lá no verso 28. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for, eles darei instruções. Então, mais uma vez, Paulo termina esse capítulo com um portanto. Ou seja, uma conclusão do raciocínio que ele desenvolveu ao longo de todo esse capítulo. Pelo menos desses versos que a gente viu a partir do verso 20. Então, mais uma vez, o que é esse portanto? Qual o raciocínio que ele está concluindo? Justamente o raciocínio do que é comer e beber a ceia do Senhor indignamente. Aí ele diz, né? Quando você, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Essa é a lógica, né? Esse é o princípio, por diante de tudo que Paulo estava dizendo, né? O princípio não é você ter que ser perfeitamente santo, senão você não pode comer e beber da ceia do Senhor. Não, o princípio é você espere pelos irmãos, né? Para você comer e beber a ceia. Tenha um respeito pela ceia nesse sentido, né? Examine em si mesmo para que você não cometa o pecado de você acabar comendo e bebendo de forma totalmente desgovernada. Privar um outro irmão da ceia do Senhor e ainda por cima estar despertando o corpo e o sangue de Cristo devido a isso. Então, é essa a lógica por trás do que Paulo escreve, né? Só ler o contexto que fica bastante simples. Muita gente acha que se você comer a ceia e beber a ceia em pecado, então você vai ser punido por Deus. Porque Paulo fala que muitos estão fracos, doentes, outros já morreram. Essas pessoas realmente foram condenadas por causa do pecado delas, né? Qual foi o pecado delas pelo contexto? Por terem tomado a ceia do Senhor sem esperar pelos outros. Então, esse foi o pecado que essas pessoas cometeram para serem condenadas pelo pecado. Não é a ceia em si que matou elas, né? Não é como se a ceia fosse uma coisa perigosa e tal, que Jesus instituiu para matar as pessoas, para ferir as pessoas. Não. É justamente o pecado que elas cometeram, que fez com que isso acontecesse com elas. A gente vê que o pecado, ele leva muitas vezes à morte, mesmo nessa vida, né? Como foi com a Anísa e a Safira, mesmo quando não tem nada a ver com a ceia, né? A gente viu lá em Deuteronômio 28, no vídeo anterior, que toda aquela lista de maldições, as pessoas que estivessem vivendo uma vida deliberadamente em pecado, sem arrependimento, de forma recorrente. E essas pessoas não estavam tomando a ceia, né? Não existia a ceia naquela época, a ceia do Senhor, né? Que foi instituída por Jesus. E, no entanto, isso já existia, né? A Miriam foi castigada para ter se insurgido contra a autoridade, a liderança de Moisés. E, no entanto, ela foi castigada, mesmo sem ter alguma relação com a ceia, né? A gente vê aqui, com a Anísa e a Safira, né? Como exemplo que eu já citei, o pecado que eles cometeram também não teve nada a ver com a santa ceia, né? E eles mesmos, assim, foram punidos, né? Por terem roubado, né? Na verdade, por terem omitido uma informação importante, tentando passar perna nos outros, né? Aí ele mentiu o Espírito Santo e, como consequência, eles dois pereceram. Então, a gente vê que vários exemplos bíblicos aqui... Eu vou ler um texto aqui de Gatas, capítulo 5, que diz... Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual e pureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes de eu os divertir, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, aqui a gente vê que Paulo fala com essas coisas... Ele não diz, ó, se essas pessoas fizerem essas coisas e tomarem a ceia, então elas não vão entrar no reino de Deus. Não, a ceia não tem nada a ver com isso aqui, né? Se as pessoas praticarem essas coisas de forma recorrente, sem arrependimento, elas não vão entrar no reino de Deus, tomando a ceia ou não. Então, o que vai matar não é a ceia, o que vai matar é o pecado. Paulo disse, né, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, né? Ele não diz, ó, o salário do pecado é a morte se você tomar a santa ceia, não. O pecado em si, ele é o que leva à morte. Se você não se arrepender do seu pecado e não for purificado pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, como está lá em 1 João 1, 7, a consequência vai ser a morte, independentemente se você tomou a ceia e pecado ou não. Mesmo se você nunca tiver tomado a santa ceia, mas continuar pecando, você vai ter esse destino irremediavelmente. Você não vai conseguir se safar só porque, nossa, eu me privei, eu estava vendo o pecado, mas eu não tomei a ceia, hein? Então, está tudo de boa. Não, não está de boa, né? Porque o que leva à condenação não é a ceia, é o pecado. Então, se você tem essa consciência culpada, né? Ah, eu estou vivendo do pecado, então se arrependa e tome a ceia. Não é, ah, eu não vou tomar ceia porque eu tenho pecado. Não, você vai se arrepender do seu pecado e, então, tomar a ceia, né? Justamente a lógica é o contrário. Porque o que eu vejo muita gente fazendo é, a pessoa está vivendo o pecado, ela tem consciência disso, mas, no entanto, ela acha que basta não tomar a ceia e continuar vivendo a vida de pecado que ela está vivendo, que está ótimo, né? Contanto que não tomei a ceia, está tudo bem. Como se, repito, como se o problema fosse tomar a ceia e não o pecado que ela cometeu, né? O que ela está cometendo, o que ela tem vivido, né? E, no entanto, essa é exatamente a lógica inversa daquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o que leva à morte é o pecado. Se você não tomar a ceia por estar em pecado, mas continuar pecando, vai para a morte eterna do mesmo jeito, não vai mudar nada. E se você tomar a ceia em pecado, da mesma forma. Então, o que vai levar você para a condenação não é o ato de você tomar a ceia, mas sim o ato de você estar vivendo uma vida de pecado. Então, se você não quer ser condenado, a solução não é deixar de tomar a ceia. A solução é se arrepender desses pecados e, então, tomar a ceia, né? Porque, repito, o que vai matar, o que vai levar à morte não é a ceia. O que vai levar à morte é o pecado que você cometeu. Então, não faz nenhum sentido você simplesmente não tomar a ceia porque está no pecado, mas continuar vivendo esse pecado, né? Isso daí é simplesmente uma burrice, não vai mudar nada na sua vida isso. É só vai continuar caminhando para a morte. Então, como eu falei, Deus não instituiu a ceia para matar as pessoas. Ele instituiu a ceia como um dos meios de graça, né? Inclusive, não para matar a pessoa, mas para vivificar essa pessoa, para ajudar essa pessoa. Então, senão, não faria nenhum sentido. Seria melhor, então, que Deus nem tivesse instituído a ceia, né? Como se ele tivesse instituído a ceia só para colocar uma pedra de tropeço nas pessoas, né? Para dificultar a salvação das pessoas. Não é isso, né? Não foi para isso que Deus fez a ceia. Então, é isso que eu tinha para dizer por hoje. Qualquer dúvida sobre isso, deixe nos comentários do vídeo. E não se esqueça de inscrever o canal, de ativar o sininho da notificação, de compartilhar os vídeos também, né? Se você gostou, tem vários vídeos que eu tenho publicado ultimamente. E também, esse mesmo vídeo aqui, ele está disponível no formato de podcast no Spotify. Tem na descrição do vídeo também. E se você quiser baixar os meus livros também, tem todos lá no meu site. Se você quiser baixar de graça ou comprar a versão impressa pelo Clube dos Autores. Então, é isso, pessoal. Por hoje, um abraço. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho